Ninguém burrou Chega de temer, jurar, sofrer, sorrir Se dá E se perver, se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais É minha vida, essa vida E assim Como se fosse o sol Desvigilando a marcada Quero sentir a dor dessa mão Nascendo, rompendo o radão Doando, eu tô gritando Eu Chorando, sofrendo, gostando Adorando, gritando Feito, alucinada e criança Sentindo o meu amor Se derramando Nunca mais dá a segurar Explode o coração Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir Se dar E se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais É minha vida, essa vida 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 Como se fosse o sol Desvigilando a marcada Quero sentir a dor dessa mão Quero sentir a dor dessa mão Nasci, rompendo, rompendo, rasgando, tomando Eu, então, eu Chorando, sofrendo Gostando, adorando, gritando Feito, boca, lucinada e filhos Sentindo o teu amor Se derramando Se derramando Nunca mais dá a segurar Explode o coração Explode o coração Sim, não foncem Demons encarar Um saludo Melodão É minha vida, essa vida Obrigado.